Agora que chegam milhares de estudantes às nossas cidades para estudar no ensino superior e em período de guerra e inflação não conseguem encontrar casa, que tal pegarmos nos milhares e milhares de metros quadrados construídos e esvaziados em pleno centro de tantas das nossas cidades, em particular quartéis militares, e transformá-los em residências universitárias, pelo menos temporárias. E o Estado tem, ao mesmo tempo, património construído e esvaziado, quartéis militares e outros semelhantes, que seria necessário inventariar e fazer uma avaliação para demonstrar quais podem ser adaptados, provisória ou definitivamente para residências universitárias. Ao fazê-lo, não combateremos só a inflação e a escassez e as desigualdades. Se o fizermos bem, combateremos até os gases com efeito de estufa. Mas estaremos, sobretudo, a preparar as velhas casas para que elas possam albergar as ideias novas. Obrigado. 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 Obrigado.